E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com a série de jogos da loja do Windows E o jogo de hoje vai ser Asphalt 8, Airborne, galera esse jogo aqui me conquistou gente, nossa, fizeram a sugestão no vídeo passado, alguém me sugeriu, não me lembro o nome agora, me desculpa, mas você que sugeriu, muito obrigada pela sugestão Acho que foram duas pessoas, acho que foi o Nico e tem mais uma menina também que sugeriu, não sei É sensacional, gostei muito mesmo, me diverti bastante mesmo esses dias aí E agora eu tô trazendo pra vocês, vamos jogar, bora lá Bom, entrando aqui, temos aqui o meu primeiro carrinho, bonitinho, muito lindinho Aqui tem algumas coisas, algumas informações a respeito das minhas partidas, eu acho, as conquistas, medalhas Aqui social, tá conectado aqui pra gente compartilhar no Facebook e tal Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver aqui meus carros Olha, eu tenho dois carros, esse, não Eu tenho esse da série D aqui, da classe D e tenho o B, se não me engano, é isso, o B Esse cara não, não comprei, tem muito dinheiro, tem que comprar um pra cada um Pra poder jogar nas corridas, dependendo da classe, né Então a gente tem que ter um carrinho, pelo menos, de cada uma dessas classes aqui Então eu tenho o da D e da B Esse é bonito, mas é meio terrívelzinho de controlar ele Eu gosto mais desse daqui Mas em compensação, aquele ali, ele corre mais do que esse daqui Muito mais Mas enfim Vamos voltar lá e vamos começar uma jogada Vamos jogar o simples mesmo, só pra mostrar pra vocês mesmo como é que é o jogo E aí vocês instalem aí no seu celular, no seu computador Testem vocês mesmos E depois me digam o que vocês acham aí desse jogo, tá? Vamos nesse daqui Modo derrapagem no portão Não, não quero esse aqui não Não, volta Volta Quero esse não Derrapagem no portão, mó chato Não gostei Eu gostei do modo É... Tem um modo aqui que eu achei interessante Que eu achei divertido Que era um de infectados e tal Muito engraçado aquilo, mano Modo infecção, mano É, não tem pra minha série, né Não tem pra essa série Tem pra outra série Vamos jogar aqui Esse Londres O Iana Frances Esse é novo O Iana Frances é novo Vamos jogar Vamos lá Iniciar corrida Cruze a linha de chegada primeiro Vamos tentar Vamos tentar Trava não Ah, filho Vamos por aqui Noooosssssss Tô muito atrás Tô na sétima posição, gente Que triste Começar a dar meus... Começar a bater nos carros Pra tirar eles do meu caminho Nossa, oitava posição Que triste Não, bem feito Esse daí se pegou Ui Sexta posição Ai meu Deus Quarta posição Nossa senhora Tô no primeiro lugar Ai meu Deus Bora lá Vamos ver se ele chega Correndo feito louco Ai de repente eu bato Não, esse vermelho Tô querendo passar de mim Caraca Manos Como é que passou? Ai meu Deus Ai O que que é isso? Gente O que? O que significa isso? Aff Oitava posição Por causa daquela jossa Que passou na frente Vai Passa Não deu Nossa mano Tava em primeiro Se não fosse aquela coisa Ninguém merece isso Ninguém merece isso Mas eu vou correr atrás Segunda volta Vai Por aqui Vai Vai meu filho Vai meu filho Corre Cá em cima Putz Não deu Meu Deus Meu Deus do céu Tá feio a coisa Cara Tá feio Feio Demais Não 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 Adeus Adeus Quinta posição Sai da frente Sai da frente Nossa Eu sabia que eu ia me destruir Eu sabia Eu tinha que me destruir Não Não Siga isso Mas o que acontece Gente Essa pista é nova Para mim Olha o avião Era um jato Será Ah Fê Vem aqui Que eu vou catar vocês Tô em oito Oito Mano Tô em oito Menos Sai pedra Ai Cheguei em sexto Que droga Não foi um resultado legal Não foi um resultado legal Eu vou jogar de novo Não Não gostei Sexto lugar Para mim Não vale Tenho que jogar de novo Tenho que jogar de novo Mas Vamos jogar de novo Vamos jogar de novo Essa mesma Pista Que eu não conhecia Vamos lá Segunda tentativa Bora lá Ai Já sai com um pouco Mito Não Nada Eu vou jogar de novo Não Tinha Não Não É Não É Eu vou jogar de novo Nossa, olha o povo dentro Não, meu Deus Que loucura Ai meu pai do céu Eu assumi a liderança Daqui a pouco eu perco a liderança Rafe Sai Sai, sai Sai da frente, mano Que saco Ah, velho Vou se concentrar Sai da frente Não passa na minha frente, não Pensando o que? Sua vida Ai Ui Bora lá Bora lá que a gente consegue Minha nossa Ai, consegui passar debaixo dessas jostas, mano Eu consegui Minha nossa Que louco, cara Bora lá Bora lá que a gente tá em primeiro ainda Opa Derrapa não O cara passou na minha frente Filho da mãe Não Não Filho da mãe Volta aqui Não pode Não pode Não pode Ai Que ódio Não 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 acredito Cara Como é que pode, né A gente não pode cantar a vitória antes do tempo Não tem jeito Sai da frente Sai da frente Ai Vou bater Minha nossa 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 Mas tá muito Muito difícil isso, cara Nossa Meu carro não corre direito Nossa Sexta posição, gente Que triste isso Olha isso, cara Sétima Posição Ninguém merece Isso Finish Terminei pior do que a primeira Não acredito Que coisa chata Que coisa chata Ah Não Tchau Que chata Vamos em Londres É a última corridinha, tá Última corridinha em Londres Vamos lá Vamos ver se pelo menos dessa vez eu consigo chegar em primeiro lugar Meu, eu tô jogando aqui há um tempão já esse jogo E geralmente eu chego em primeiro lugar Agora que eu tô gravando, cheguei no fiasco No último lugar É impressionante isso É sempre assim É sempre assim Você quer mostrar pros outros que você sabe jogar? Não adianta Vamos botar os caras pra fora Sai Nossa, mano Eu adoro jogo de corrida, cara Hoje eu tô péssima Isso porque é o modo carreira Se fosse o modo multiplayer Então tá frita Olha lá Olha lá O que o cara fez Corre, maninho Corre, maninho Corre, maninho Corre, maninho Você chega lá Você chega lá Vamos lá Nossa senhora Que coisa louca que eu fiz Quase que eu me ferro Com licença Dá licença Me deixa passar Esse dois aqui Ele não quer deixar eu passar Ele tá querendo graça comigo Nossa, o que que eu fiz Ai, que ódio Agora eu vou nascer lá na oitava posição Droga Nossa, mas esse jogo é muito legal, cara Ganhando ou perdendo É uma diversão muito louca mesmo Muito louca E eu recomendo pra vocês aí Fortemente Pra vocês baixarem aí Nossa Deve ser muito maneiro também Jogar no celular Esse jogo Tá aqui no computador Nossa, destruí tudo Ai, caraca Vou ganhar em quinto lugar Não, olha Por pouco Vou ganhar em quarto lugar Porque eu detonei o cara Que tava na frente Quarto lugar Foi minha melhor posição hoje Gente, o vídeo vai ficar por aqui Mas eu prometo que eu trago mais Desse jogo pra vocês E eu prometo Que eu vou trazer uma gameplay Ganhando em primeiro lugar Vocês vão ver só Vamos preparar Tá Eu vou melhorar o carro Porque o carro é novo Eu sou noob Novata Sou nível 1 ainda Nessa josta E eu não tenho ainda muito dinheiro Pra poder fazer melhorias no carro E tudo mais Mas assim que eu tiver Feito as melhorias E tal Eu vou correr melhor E eu vou conseguir Mais velocidade Vou conseguir chegar em primeiro lugar Numa corrida dessas aí Bom Mas enfim Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar aquele like maroto Fazer comentários Compartilhar o vídeo Nas redes sociais Porque isso ajuda muito mesmo Na divulgação do canal E Rumo aos 30k galera Coloque aí Hashtag Rumo aos 30k Que a gente vai conseguir chegar lá Com certeza Bem rapidinho Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau